A correria para começar a encontrar alguma gameplay da Comandante Pandora nos Dueltos Reláticos e apresentar para vocês já começou tem uma semana e eu posso passar para vocês que o negócio não está tão fácil encontrar assim. Tentando entrar no meu servidor 5711 aqui do servidor chinês, a taxa de adesão do interesse da Comandante Pandora pela galera do servidor chinês está bem baixo mesmo. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas gameplays que eu encontrei aqui da Comandante Pandora para a gente só analisar aí o que dá para analisar aqui e se sair alguma gameplay futura dela com alguns combos mais interessantes a gente faz aí um novo vídeo também. A Comandante Pandora ainda falta um mês para chegar no servidor global, ainda tem muito tempo para ripar ela, mas no Jamiel também ela não teve uma adesão tão interessante assim, embora ela apareceu no final do grande Jamiel que eu vou apresentar aqui para vocês também. Então sejam todos bem-vindos a mais de canal do NEM e bora conferir aqui as aparições da nossa Comandante Pandora, ela apareceu aqui no top 20, tá? E assim, tem gameplay dela? Tem, só que sem CR. E o lance é que o propósito é para aparecer gameplay dela com o CR, tá certo? Então ela está aqui em cima, está com CR e com skin também, para a gente dar uma avaliada, só que aqui é um pouco estranho que vai dar algum erro no finalzinho aqui para vocês avaliarem. Mas vamos lá, vamos deixar aqui a Play Fluir e tal, ela na build tapinha, eu encontrei vários Comandantes Pandora, sem CR no caso, na build tapinha, a galera está usando ela bastante na build tapinha, tá? Estou continuando atacando o cano para gerar energia, nenhum protetor, e está difícil, tipo assim, tem que banir Tanatos, se você não está querendo usar chão Sapuri e tal, tem que banir Tanatos, porque o Tanatos arranca o flagelo em uma facilidade que só. Quando deu o ataque ali, o Saga Sapuri vai jogar, depois que o Saga Sapuri jogar, ela vai incluir no Aldebaran Divino, tá? O Saga Sapuri jogou, ela vai colocar no Aldebaran Divino. Ainda tem um Saga Sapuri ali, que alterou a fila, né? Ou a Sasha também, né? A Sasha está causando dano ali, não, a Sasha Sapuri está causando dano nela, então o negócio não está fácil aí para a Comandante Pandora. O Aldebaran do time da Comandante faleceram. Aí usa. Aí ela já usa o skill ali, causou 90 mil mais 29 mil. Ela atacou num 100K, não sei o que aconteceu. O Aldebaran... arrancou a alma dela. E aí zicou tudo, né? E aí zicou tudo. Aí levou a pisada, então eu gostaria de ter mostrado esse dano para vocês verem que ela está causando dano, cara. Ela está causando dano por 90 mil, é um dano bem interessante. Aqui ela ficou, no total, né? Deu 194 mil de dano, que ela deve ter causado algum dano extra a mais ali, que eu não consegui perceber. Então, esse daqui é um pouco do dano que ela está aplicando, assim. Top Player, né? É um dano nível Jamiel, já que aqui é o servidor 1, né? E Top 20. Mas, enfim, quer dizer, Top 20 é esse aqui que venceu. Não sei qual top que é esse não, mas está aqui entre os Top Player do servidor chinês. Então, só para apresentar aqui um pouquinho do dano dela para vocês verem. Mas, infelizmente, a Play não ajudou tanto assim. E agora eu gostaria de mostrar para vocês ela no Jamiel. Porque eu tenho uma outra Play, mas... Era tapinha e ela só apanhou. Então, ela nem sequer fez o flagelo. Então, não deu muito para brincar. Então, por isso que eu não vou mostrar a Play aqui para vocês. Tá? Mas era build tapinha também. Então, aqui no final do Jamiel, tivemos três partidas mais W.O. aqui, melhor dizendo. Quer dizer, não teve adesão, né? Da Comandante Pandora despertada por essa build aqui. Mas tivemos aí o interesse do Kamo Sapuri, né? Já trouxe análise para vocês também anteriormente. Não sei se é o vídeo anterior, mas vou deixar nos cards. Análise do desempenho do Kamo Sapuri aí no seu primeiro mês de estreia. Que foi bem mais ou menos, mas eu entrei detalhe mais lá no vídeo. Para quem ainda não viu e está hypado ou não com o Kamo Sapuri, mas tem um certo interesse. Então, o Comandante Pandora não teve aqui. Aqui, acho que foi W.O. E tivemos aqui um 3 a 0, tá certo? Tivemos essa Comandante Pandora. O CR dela tem esse símbolo do X aqui. Ok? E essa é a build. Está utilizando ela de fúcsia, mesmo rápida. Está utilizando ela de fúcsia também. E a outra, o Comandante Pandora, está utilizando de mandala. Beleza? A escritética, a gente pode ver aqui que esse daqui não está legal, essa build. Porque, embora ela gera mais escudo para não desfazer o flagelo, para não perder PV, cura não é tão interessante para ela. Igual o Shun. O Shun protege ela a não falecer. Beleza? Mas ela está tomando dano. Mesmo que o Shun cure, em um momento vai chegar nos 40%. Então, ela mesmo com 100% de PV, arranca o 40% de PV dela, vai desfazer o flagelo. Tá certo? E essa daqui está com o basicão, né? Temos aí o combinho do Shun Sapuri, que combina demais. O Shun Sapuri protege aí a formação inteira. Mas dá para você utilizar também o Shun Divino, que é mais consistente, porém não protege o restante da equipe. Pelo menos no início da rodada 1. Igual é o Shun Sapuri. E por isso o Shun Sapuri tem muito mais adesão, ainda mais nessa build que só conta com as poeirinhas do Shun Sapuri, né? Então, vamos lá conferir essa play aqui, então. Aproveita esse momento, galera, para deixar aquela moral, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda e muito, né? A onenzinha aqui a fazer mais vídeos. Então, bora lá. Então, começou ali com o cano basicão. Já neutralizou ali o Oneiros, né? Porque o Oneiros também neutraliza o dano da Comandante Pandora com o Flagelo, né? Já usou a Iori, exclamação de Atena também, ó. Mesmo sem o CR. Show. Já desfez ali o Shun do inimigo. Já colocou o escudinho ali com o Mu também. Já começando a causar o dano aqui também. Lembrando que ela só vai ativar o ataque zéssica quando algum inimigo fica com menos de 50% da vida, tá? Não contabilizou ali algum PV abaixo, não entendi. Finalizou todo mundo. Aí ela deu o ataque ali e causou zero. Foi no Money Gold. Vamos ver no Money Gold. Não foi no Money Gold ainda. Pra gente ver o tanto de dano que ela vai causar. Causou 35.000 e 12.000. Muito baixo. Ela vai no Camus também, tá? Se o Camus tiver com menos na metade do PV. Por exemplo, iniciou a rodada 2. Vai com menos na metade do PV. Ela vai no Camus, tá? Então ela ataca também os invisíveis, né? Se o inimigo tiver invisível. Colocou ali no Xion. Aí ela vai atacar ali, ó. Money Gold. 51.000 agora. Mais 18. E deflexão ali do... Do nosso amigo aqui, Camus, né? Finalizou ali com... Acho que o Xion, se eu não me engano. E foi isso. A Comandante Pandora. É assim. O dano dela... Até que 50.000. Obviamente, se for a minha Comandante Pandora. Vai causar uns 30.000. Sei lá. Ou menos. Porque a Comandante Pandora. Não tem nem a skill nível 5, né? Mas não tá de todo mal. Tá certo? É igual eu disse nas minhas primeiras impressões, né? Jogando com ela nos duelos sagrados. Ela tá legal. Porque o meta tá muito favorável. Ela jogar com o Thanatos. Quem tiver o Thanatos despertado. Money Gold também. Combina bem esses dois personagens com ataques em área. E vai arrancando o PV de todo mundo. E ela... Meio que aumenta o dano causado por eles. Ao invés de ela causar dano. Entende? Desperto da coisa. Então, vamos lá. Se o Thanatos ficou 70% do PV do inimigo. Ela complementa com mais 10 ou mais 15%. Eu entendo a Comandante Pandora mais nessa vibe assim de complemento de dano. Do que elas realmente ser um DPS mesmo, tá? E, no geral, ela tá ok. Tá legal. Não tá aquela coisa quebrada. Ela continua praticamente com as mesmas dificuldades. Né? Então, se tem um Thanatos. Ela vai precisar do Shon Sapuro. E mesmo criando esse estilo de Zestas que ela cria. Ela dificulta um pouco. Mas não dificulta tanto. Desfazer o flagelo. Então, praticamente, a gameplay dela vai continuar a mesma. Lembrando que quando ela desfaz o flagelo também. Ela tira um buff dos inimigos. E pode tirar a invisibilidade também. Isso é bem oportuno. Da Comandante Pandora. E voltando no dano aqui. Que eu esqueci de mostrar o dano. Ela foi 28%. Tipo assim, o dano dela foi bem altíssimo, né? Mais do que o Thanatos, inclusive. Então, ela é uma personagem aí bem relevante no meta. E vai ser bem danuda. Complementando aquela vibe de amplificar o dano. Que é causado em área que hoje é moda, né? No DG aí de Sancti Awakening. No geral, eu acredito que a galera vai lembrar mais da Comandante Pandora. Pra poder jogar mais com ela. E ela voltar a aparecer mais do que realmente. Esse CR. Seria assim, nossa. Vou fazer a Comandante ser top tier. Eu acredito que a galera foi esquecendo um pouquinho. Da Comandante Pandora. E agora, esse CR vai dar mais holoforte. Pra galera voltar a jogar com ela. E como o meta já mudou um pouquinho, né? Muita adesão aí. Do CR do Tanato. Principalmente aí. Para os free to play. Que combina demais com ela. Inclusive. Vai ser bem interessante aí. Ver o retorno do Comandante Pandora. Não. Interessante não vai ser não, galera. Interessante vai ser não. E eu não gostaria não. Mas eu vou gostar de ver. Principalmente que ela tem uma sinergia absurda aí. Com o Gestalt. E esse sim. Eu quero muito brincar com o CR dele, né? Que deve chegar aí nos próximos dias no servidor global. Tá certo? Então é isso. Um pouquinho aí da minha análise. Um pouquinho aí do bate-papo sobre a Comandante Pandora. Infelizmente. Tá difícil encontrar a gameplays dela. A taxa de adesão tá muito baixa. Ou do interesse, né? Em despertar essa personagem. Em que ainda mais que é uma S. Então é mais fácil de despertar. E mesmo assim os top players não tiveram muito interesse em despertar ela. Eu encontrei mais, como eu disse pra vocês. Comandante Pandora. Mas sem CR. E sem CR é o que a gente já tem no global. Tá certo? Mas comenta aí. Por que vocês acham que a Comandante Pandora não tá vingando. Ou não tá tendo tanto interesse assim. Por parte dos jogadores aqui dos chineses. Gostaria de ouvir também os seus pontos de vista. Que pra mim é mais porque a gameplay dela não mudou muita coisa. As mesmas formações que hoje nós utilizamos. Vamos continuar utilizando. Não é uma coisa bem diferente. Igual vai acontecer com o Gestalt. O Gestalt realmente vai trazer propostas inéditas. Igual o Deftow trouxe propostas inéditas. E o Deftow hoje é um personagem meta no game. Mas o Comandante Pandora é mais do mesmo. Por isso que eu acho que não teve esse gasto tão grande. Igual o Deftow. O Kayn, por exemplo. Que embora o Kayn a mesma proposta. Foi uma proposta muito mais agressiva. E também o Gestalt vai trazer pra gente. Que embora o Gestalt não possa se tornar a meta. Mas ele tá trazendo uma proposta aí também. Um pouco diferenciada. Então é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.